Olá companheiros, Cruzeiro perde para o Atlético, mas a trave é salvadora. Os Mineiros no Brasileiro, vídeo da semana. Abraços e aniversariantes do dia. Veja agora na TV do Cruzeiro. Apoio cultural, diário de negócios e classificados. Seu anúncio no jornal, rádio, TV e internet. Serviços com preços e qualidades é na gráfica e editora Patense. Fone 3496650833 Mensagensdefé.net Disque oração 99914748 Nós somos loucos, somos Cruzeiro Nós somos loucos, somos Cruzeiro No último clássico, Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro jogou muito bem. Mereceu a vitória, mas infelizmente a trave ganhou o jogo para o Atlético. Final, Atlético 3, Cruzeiro 2. Vamos aos gols desta partida. Classificação Cruzeiro, primeiro lugar, 49 pontos. Atlético, sexto lugar, 37 pontos. Próxima rodada Curitiba e Cruzeiro e no domingo, Esporte e Cruzeiro. Principal artilheiro Marcelo Moreno e Ricardo Goulart com 11 gols cada um. Melhor ataque Melhor ataque Cruzeiro, 47 gols marcados. Melhor defesa Grêmio, sofreu 14 gols. Vídeo do dia No vídeo de hoje, veja as crianças chupando limão. Tá com a cara do eles d'alto, hein? Não, 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 não. Abraços do dia O abraço hoje vai pro Aladir, pra sua esposa Cleusa e pra sua filha Ana Flávia. Eles que são todos cruzeirense da gema. Eles são ali do bairro do Aladir, onde tem o melhor churrasco do bairro Alvorada. Aniversariantes da Semana Parabéns pra vocês que fazem aniversário essa semana. A Cidinha O Silvano Souza A Aparecida Amaral A Cida do Catoco O Cláudio Júnior Ali do Móveis Rústicos E a Leny Magalhães Parabéns pra todos vocês E que Deus abençoe a vida de vocês E eu, Léo da Grambel, sempre digo Vem comigo Vem comigo E vamos caminhar juntos Juntos Música 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 Música